Um caminhão que transportava areia tombou na manhã dessa quarta-feira depois de atingir um poste em Timóteo. Olha lá, o acidente foi na Avenida Belo Horizonte, antigo trecho urbano da 381, passava muito por lá, né, Lamonier? Antes deles fazerem aquele atalho, né? De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, viaturas foram acionadas para controlar o trânsito, que ficou totalmente interditado no sentido Coronel Fabriciano. Já em direção a Timóteo, o poste bloqueou a maior parte da pista, né, mas o trânsito ainda foi possível, né, pelo acostamento. Até o fim da manhã, o tráfego no local seguia com lentidão no sentido Timóteo. Tem informação de momento se já foi retirado lá? Porque normalmente o concessionário chega, o concessionário de energia, e tira rapidamente, né? É essa, se o Gisele souber de alguma coisa lá, vai tranquilizar as pessoas que vão circular por lá, né? A Polícia Militar Rodoviária informou que os militares estão no local tomando todas as providências para a liberação das pistas. Então, já, já, daqui a pouco vai estar liberado lá. Mais tranquilidade aí, viu, gente? Você que está transitando Coronel Fabriciano e Timóteo, ou no sentido contrário, né? Coronel Fabriciano e Timóteo, ou Timóteo a Fabriciano. Fica tranquilo aí. Fica tranquilo aí.